O Paraná dominou o começo do jogo. André abriu o placar. Na dividida, Reinaldo levou a melhor e ampliou a vantagem. 2 a 0 em menos de 15 minutos. O São Caetano pressionou muito, mas só diminuiu no segundo tempo, com Ailton. No finzinho, Fredson fez o terceiro gol e garantiu o título. Final, Paraná campeão do módulo amarelo 3, São Caetano 1. Para mim é uma emoção muito grande, minha família toda aí, minha família de São Bernardo, veio prestigiar eu, a equipe do Paraná e graças a Deus saímos daqui campeões. Em Curitiba, a torcida começou a se concentrar no portão do estádio da Vila Capanema logo depois da partida. No aeroporto, o clima era de expectativa pela chegada do time. Na sala de desembarque, a equipe avaliou o rendimento na reta final da competição. A união dos jogadores, a dedicação em conseguir esse objetivo foi algo que fez com que nós, a todos os momentos, lutássemos e conseguisse o nosso objetivo. O primeiro contato com os torcedores foi no saguão. Lúcio Flávio chegou a ser carregado. Esta é a segunda vez que o Paraná conquista o campeonato brasileiro da segunda divisão. A primeira foi há oito anos. O time agora vai disputar as oitavas de final da Copa João Avelange de olho na primeira divisão em 2001. Dentro do campo a gente conseguiu o que nós queríamos. E eu espero que o ano que vem a gente tenha um segundo semestre mais tranquilo do que tivemos esse ano. Já passava de meia-noite quando a equipe iniciou o desfile pela cidade. O carro do Corpo de Bombeiros puxou uma fila de um quilômetro. A carreata terminou na Vila Capanema. Jogadores e torcedores comemoraram juntos pela madrugada. Paraná já nasceste gigante, és o fruto de luta e união. Tens a força, o arrojo, a imponência e o poder da realização. Nas três cores do teu estandarte, tão altiva, está a graalha azul. Que plantou neste solo tão fértil, esta grande potência do sul. Meu Paraná, meu Cricolor, teu pavilhão simboliza...